Amor Amor Depois de você, não amei ninguém No meu coração, só que com você Bem que estou aqui, quero te abraçar Dar o meu calor, dizer que ainda estou apaixonado por você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você Volta comigo que eu te quero Me ame como antigamente Me tomando um beijo gostoso Daquele que me deixa quente Eu estou aqui pegando fogo Incendiado por você O teu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, amo você 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 Por amor Apostei toda a minha vida e deu em nada Joguei seu jogo cheio de cartas marcadas Você usou e abusou do meu querer Por amor Me fiz em sonho e acordei em ilusão Desfi meu corpo e hoje vi sua solidão Virei o avesso, tudo isso por amor E agora o coração está pedindo por você Preciso desse amor e sou no ponto Vem me ver O meu desejo pega fogo e o meu corpo arda em chamas de prazer Louco querer Vem me acalmar Me pega no colo do jeito que eu gosto Me toca, me assanha do jeito que eu quero Só você sabe me amar Magníficos Por amor Me fiz em sonho e acordei em ilusão Desfi meu corpo e hoje vi sua solidão Virei o avesso, tudo isso por amor E agora o coração está pedindo por você Preciso desse amor e sou no ponto Vem me acalmar Me pega no colo do jeito que eu gosto Me toca, me toca, me assanha do jeito que eu quero Só você sabe me amar Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Me dou de bandeja pra você Pra você Depois do teu olhar Depois do teu olhar Fiquei com sede de te amarrar O meu coração faz festa Quando falam de você Eu tenho tanto medo Mas não sei o que fazer Apostar nessa paixão Não ganhar e te perder Não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Me dou de bandeja pra você Aê, 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 aê Pra você Magníficos Depois do teu olhar Fiquei com sede de te amarrar O meu coração faz festa Quando falam de você Eu tenho tanto medo Mas não sei o que fazer Apostar nessa paixão Não ganhar e te perder Não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Me dou de bandeja pra você Aê, 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 aê Pra você Não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Me dou de bandeja pra você Aê, 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 aê Pra você Não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Me dou de bandeja pra você E aí, aê, aê, aê Pra você Não quero saber se vou chorar Chapa, 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 chapa E eu curtindo solidão Esperando por você Uma explicação Uma explicação Será que um ou pra alguém Quer destruir nossa paixão? Não vá me dizer que eu Estou sem razão É vazão de ciúmes Eu tenho mil e um motivos Pra chorar Pra chorar Se eu te procuro Você tenta evitar Evitar O meu amor é infinito Pode crer A minha vida é nada sem você Que vou fazer Não vá embora Estou sozinha nessa história Estou nessa história Eu vou tentar Tocar a vida Sem você Enquanto isso Eu vivo por viver Magníficos Eu tenho mil e um motivos Pra chorar Pra chorar Pra chorar Se eu te procuro Você tenta Me evitar O meu amor é infinito Pode crer A minha vida A minha vida é nada sem você Que vou fazer Que vou fazer Não vá embora Estou sozinha Estou sozinha Nessa história Estou sozinha Estou sozinha Eu vou tentar Tocar a vida Sem você Enquanto isso Eu vivo por viver O que vou fazer O que vou fazer Não vá embora Estou sozinha Nessa história Estou sozinha Estou sozinha Estou sozinha Você me faz pensar Em coisas Que eu não sei dizer Sentimento louco Cheio de prazer Me faz delirar De tanta paixão Você é o puro perfume Vindo de uma flor Na cama me faz Estremecer de amor E ficar quase louco De tanto tesão Amar você Estar em teus braços É tudo pra mim É como sonhar E não ter que dormir Pra não ter que acordar No melhor Amar você Amar você É a coisa mais louca É a coisa mais louca Que me aconteceu Só quero te amar E dizer que sou teu Só quero te amar Ai, 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 ai Eu quero Eu quero Só quero te amar Ai, 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 ai Eu quero Eu quero Só quero te amar Magnífico! Você me faz pensar em coisas que eu não sei dizer Sentimento louco, cheio de prazer Me faz delirar de tanta paixão Você é o puro perfume vindo de uma flor Na cama me faz estremecer de amor E ficar quase louco de tanto tesão Amar você Estar em teus braços é tudo pra mim É como sonhar e não ter que dormir Pra não ter que acordar no melhor Amar você é a coisa mais louca que me aconteceu Só quero te amar e dizer que sou teu Só quero te amar Ai, 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 eu quero Eu quero, só quero te amar Ai, 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 eu quero Quero, só quero Te amar, te amar Ai, 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 eu quero Não venha me ter de carinho Com esse jeitinho que não tem conversa Você passou dos seus limites Fez muita polícia, agora se apressa Vem logo me impedindo a rego Olha meu chameiro, você fez demais Você me deixou sem saída Abagçou a minha vida, isso não se faz Todo erro tem conceito Todo amor tem desacerto Quando se inflama Toda boca quer um beijo Carregado de desejo pra manter a chama Todo mundo tem vontade De matar uma saudade no calor da cama É quando o coração se solta Toda tua vida tem volta Quando a gente ama É quando o coração se solta Toda partida tem volta Quando a gente ama Não venha me pedir carinho Com esse jeitinho que não tem conversa Você passou dos seus limites Fez muita polícia, agora se apressa Vem logo me impedindo a rego Olha meu chameiro, você fez demais Você me deixou sem saída Você me deixou sem saída Abagçou a minha vida, isso não se faz Todo erro tem conceito Todo amor tem desacerto Quando se inflama Toda boca quer um beijo Carregado de desejo pra manter a chama Todo mundo tem vontade Todo mundo tem vontade De matar uma saudade no calor da cama É quando o coração se solta Toda partida tem volta Quando a gente ama É quando o coração se solta Toda partida tem volta Quando a gente ama Pois é minha filha, eu sei que eu errei Mas o erro é sempre uma coisa Que dá pra se perdoar Porque quando os dois se amam Não tem saída Tem que continuar junto Olha Domingues Eu só vou te perdoar Porque você é magnífico Todo erro tem conceito Todo amor tem desacerto Quando se inflama Toda boca quer um beijo Carregado de desejo Pra manter a chama Todo mundo tem vontade De matar uma saudade no calor da cama É quando o coração se solta Toda partida tem volta Quando a gente ama É quando o coração se solta Toda partida tem volta Quando a gente ama É quando o coração se solta Toda partida tem volta Quando a gente ama É quando o coração se solta Toda partida tem volta Quando a gente ama É quando o coração se solta Toda partida tem volta Quando a gente ama É quando o coração se solta Toda partida tem volta Será que foi saudade? Impulso do seu coração Será que foi um sonho? O reflexo da nossa paixão Só sei que sinto falta de você Nossa cama está vazia E o teu cheiro ainda está aqui Será que foi saudade? Impulso do seu coração Será que foi um sonho? O reflexo da nossa paixão Só sei que sinto falta de você Nossa cama está vazia Nossa cama está vazia E o teu cheiro ainda está aqui Será que é verdade O que sinto com você? Será realidade Eu vivendo por viver Essa distância louca Ainda acaba comigo Volte por favor Magnífico! Magnífico! Será que foi saudade? Impulso do seu coração Será que foi um sonho? O reflexo da nossa paixão Só sei que sinto falta de você Nossa cama está vazia E o teu cheiro ainda está aqui Será que é verdade O que sinto por você? Será realidade Eu vivendo por viver Essa distância louca Ainda acaba comigo Volte por favor Será que é verdade Eu vivendo por viver Será que é verdade o que sinto por você? Será realidade eu vivendo por viver? Essa distância louca ainda acaba comigo, volte por favor Será que é verdade o que sinto por você? Será realidade eu vivendo por viver? Essa distância louca ainda acaba comigo, volte por favor Será que é verdade o que sinto por você? Ele tem tudo o que eu quero, mas foge de mim E quando menos eu espero, diz que tá vindo Eu tô perdendo o juízo, tô levando o prejuízo, mas eu gosto dele E quando tento escapar, ele arruma um jeito E eu de novo aceito os caprichos seus Usa todo o chame que tem pra saciar como ninguém Todos os desejos meus Não sou filhada só ligando pra morrer de saudade Invade-se meu coração e vem cuidar de mim Não posso ficar como sou Vivendo de sobras de amor Vivendo de sobras de amor Me diz onde eu fui tão errada pra sofrer assim Não posso ficar como sou Vivendo de sobras de amor Me diz onde eu fui tão errada pra sofrer assim Magníficos Ele tem tudo o que eu quero, mas foge de mim E quando menos eu espero, diz que tá vindo Eu tô perdendo o juízo, tô levando o prejuízo, mas eu gosto dele E quando tento escapar, ele arruma um jeito E eu de novo aceito os caprichos seus Usa todo o chame que tem pra saciar como ninguém Todos os desejos meus E quando tento escapar, ele arruma um jeito E eu de novo aceito os caprichos seus Usa todo o chame que tem pra saciar como ninguém Todos os desejos meus Não sou filha da solidão pra morrer de saudade Me diz onde eu fui tão errada pra sofrer assim Não posso ficar como sou Não posso ficar como sou Vivendo de sobras de amor Me diz onde eu fui tão errada pra sofrer assim E quando eu fui tão errada pra sofrer assim No céu Que bom que você veio pra me ver Estava com saudade de você Porque você fugiu da minha vida Faz tempo que a gente se encontrou Mas eu não esqueci o que passou Aquela noite nunca vai ser esquecida São momentos que parecem passageiros Mas que ficam para sempre nas lembranças Cicatrizes que parecem tão pequenas Mas que duram tanto quanto as esperanças Que bom te encontrar mais uma vez Sua volta é o recomeço em meu caminho Eu não esqueço o que a gente fez Como posso esquecer o teu carinho Que bom te encontrar mais uma vez Sua volta é o recomeço em meu caminho Eu não esqueço o que a gente fez Como posso esquecer o teu carinho Meu grande amor Magníficos São momentos que parecem passageiros Mas que ficam para sempre nas lembranças Cicatrizes que parecem Cicatrizes que parecem tão pequenas Cicatrizes que parecem Que bom te encontrar mais uma vez Que bom te encontrar mais uma vez Sua volta é o recomeço em meu caminho Eu não esqueço o que a gente fez Como posso esquecer o teu carinho Que bom te encontrar mais uma vez Sua volta é o recomeço em meu caminho Eu não esqueço o que a gente fez Como posso esquecer o teu carinho Eu não esqueço o teu carinho Já tentei te esquecer Mas não consigo Você ainda está presente em minha vida Se teu amor não encontra outra saída É triste a solidão Solidão Quando se ama não há tempo pra razão De tudo a gente ouve o coração Ainda aguardo na lembrança Ainda aguardo na lembrança o teu beijo Você é meu desejo Você é meu desejo Meu desejo Meu desejo Sei que a gente por amor às vezes erra Mas no final acaba sempre com a saudade Eu vou me transformar Lutar por esse amor Você vai me encontrar Você vai me encontrar Num sonho que ficou Eu quero te amar Te amar Te dar meu coração O que eu não quero é Ficar na solidão Magnífico Magnífico Eu vou me transformar Lutar por esse amor Eu vou me transformar Lutar por esse amor Você vai me encontrar Coração O que eu não quero é O que eu não quero é Ficar na solidão Eu vou me transformar Lutar por esse amor Esse amor Num sonho que ficou Te amar Te amar Meu coração Se vem do mar Menina, eu quero te amar Do interior Eu quero seu beijo e seu amor Quando a luz brilhou no teu olhar E o tom do amor iluminou meu ser A paixão me enfeitiçou Tem mistério nesse amor Que me deixa apaixonado por você É amor que maltrata a gente Quando não vem Mas quando chega Só faz bem Volta que tem um carinho pra você Ei menina Te amar é minha sina Carregar meu coração Pro cantinho mais doce do prazer Se vem do mar Menina, eu quero te amar Do interior Eu quero teu beijo e teu amor Se vem do mar Menina, eu quero te amar Menina, eu quero te amar Eu quero teu beijo e teu amor Quando a luz brilhou no teu olhar E o tom do amor E o tom do amor Iluminou meu ser A paixão me enfeitiçou Tem mistério nesse amor Que me deixa apaixonado por você É amor que maltrata a gente Quando não vem Mas quando chega Só faz bem Volta que tem um carinho pra você Ei menina Te amar é minha sina Carregar meu coração Pro cantinho mais doce do prazer Se vem do mar Menina, eu quero te amar No interior Eu quero teu beijo e teu amor Se vem do mar Menina, eu quero te amar No interior Eu quero teu beijo e teu amor Magnífico! Se vem do mar Se vem do mar Menina, eu quero te amar No interior Eu quero teu beijo e teu amor Se vem do mar Menina, eu quero te amar Do interior Eu quero teu beijo e teu amor Se vem do mar Menina, eu quero te amar Do interior Eu quero o teu beijo e teu amor Se vem do mar Menina, eu quero te amar Do interior Eu quero o teu beijo e teu amor Se vem se vem do mar Menina, eu quero te amar Nesse ritmo tão quente, quero ver você bailar Nesse clima envolvente, você vai se apaixonar No balanço da sanfona, tudo pode acontecer O forró é mais gostoso quando eu danço com você Esse som é magnífico e chegou para ficar Quero ver toda a galera que mexe sem parar Seu gingado é diferente e não tem como ficar só Quero ver todo o Brasil balançando no forró Baila, baila, meu amor, vem com ela Essa dança contagia e eu vou te ensinar Baila, baila, meu amor, vem comigo, vem bailar Vai descendo até embaixo e comece a chamegar Baila, baila, meu amor, vem comigo, vem bailar Mexe, mexe bem gostoso, mexe, mexe devagar Bate em cima, bate embaixo, já começa a esquentar Com forró dos magníficos que vai te conquistar Bate sacaneia, desce sacaneia Desce sacaneia, sobe sacaneia Esse som é magnífico e chegou para ficar Quero ver toda a galera que mexe sem parar Seu gingado é diferente e não tem como ficar só Quero ver todo o Brasil balançando no forró Baila, baila, meu amor, vem comigo, vem bailar Essa dança contagia e eu vou te ensinar Baila, baila, meu amor, vem comigo, vem bailar Vai descendo até embaixo e comece a chamegar Vai descendo até embaixo e comece a chamegar Baila, baila, meu amor, vem comigo, vem bailar Bate, mexe bem gostoso, mexe, mexe devagar Bate em cima, bate embaixo, já começa a esquentar Com forró dos magníficos que vai te conquistar Bate sacaneia, mexe sacaneia Desce sacaneia, sobe sacaneia Bate sacaneia, bate sacaneia Bate sacaneia, sobe sacaneia